Abertura Uma das formas de ser interpretada Aí você vai fazer, por exemplo O conteúdo Aí quando você for processar Então isso é um corte Você faz o dedo Ela já se faz no dedo Isso Isso é um corte Cortando aqui no dedo Então isso é um corte O olhar tem que estar definido Aí você acha o costume É dentro do dedo Isso é importante Você vai trabalhar com bastante A expressão do saque Depois que o som entrou Isso Se o saque fica torto O som muda Isso Seria o mais reto possível Ela vai sair daqui Feito Abertura Para o tempo Assim O que as coisas Esse Isso É Coat Até a próxima Você vai fazer Abertura Então A CIDADE NO BRASIL